Você está preparado para receber o carinho do público lá fora? Porque quem gosta de você não precisa ter vergonha de gostar de você. Você é o orgulho de quem mais importa. Este jogo é como a vida, não tem ensaio. Mas é como se você tivesse ensaiado a vida inteira para fazer aqui o seu maior espetáculo. O campeão do BBB 22 é você, Arthur Aguiar. E aí, bora falar da Blaze? Bora falar da Blaze. Plataforma de jogos para maiores de 18 anos. E como eu sempre digo, como qualquer jogo que existe no universo, você pode ganhar, como você também pode perder. Então é muito importante que você não faça nenhuma maluquice. Não pegue, em hipótese alguma, de maneira nenhuma, o único dinheiro que você tem que está lá guardadinho, que está reservado para uma conta fixa, para o colégio do seu filho, para o mercado da sua casa. E coloque na plataforma. Não faça isso, gente. Não tem cabimento você fazer isso. É um jogo que você pode ganhar, mas você também pode perder. Então, joga com inteligência, com cautela, com sabedoria. No próximo Stories eu vou mostrar onde você faz o seu depósito. E também vou jogar o Slide, que é o jogo que eu estou jogando agora. Eu jogava o Crash, mas agora eu estou jogando o Slide. Então, bora para o próximo Stories. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Plataforma da Blaze, como você já conhece. Aqui tem todos os jogos que existem na plataforma. É só você escolher o jogo que você mais se identifica. Eu gosto de jogar sempre os jogos originais da Blaze, que são esses aqui, originais. Eu jogava o Crash, que é esse aqui. E agora eu estou jogando o Slide. Mas antes, fazer o depósito aqui em cima. Clicou. Esses são os métodos de pagamento. Pix, PicPay, cartão de crédito. Você escolhe qual faz mais sentido para você. E aí você pode começar a jogar. Eu jogava o Crash, agora eu estou jogando o Slide. Então, bora jogar o Slide. Bora lá. Vou explicar. Aqui é onde vai ficar a sua aposta. Eu apostei R$1.000 e botei um target de duas vezes. O que significa isso? Se eu tivesse jogado essa rodada, eu teria perdido, porque o foguete está zero. Se cair no foguete de menos dois, duas vezes, eu perco. Porque a minha aposta, ela é de duas vezes ou mais. Então, isso é muito importante de você perceber e entender. Eu vou entrar na próxima rodada. Já botei para entrar. O dinheiro já saiu lá de cima. Dinheiro já saiu lá de cima. E se cair em duas vezes ou mais, eu ganho. Para, 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 para. Ó, 2,21. O dinheiro já foi lá para cima. Ganhei. É isso. Se caísse em menos, eu tinha perdido. Mas eu ganhei. Bora. Vou deixar o meu link aqui. Usando o meu link, você ganha 40 rodadas grátis em qualquer jogo original da Blaze. E ganha um bônus de depósito de até R$1.000. Lembrando que isso só vale para contas novas. Se você já tem uma conta, você também pode clicar aqui no meu link. Para você já entrar na plataforma e começar a jogar. Se você já tem o dinheiro, é só jogar. Se você precisar depositar, eu já mostrei. E você já sabe como é que faz para depositar. Importante, que eu sempre digo, que eu já disse nesses stories nos anteriores e vou repetir. É um jogo, gente. Não pegue o seu único dinheirinho e coloque na plataforma. Isso é muito sério. Isso não vai resolver todos os problemas da sua vida. Tá bom? Jogue com inteligência, com cautela e com sabedoria. Eu sempre repito isso e vou continuar repetindo. Um beijo. Tamo junto. Valeu. Fui colocar minha roupa para treinar, né? Aí coloquei. Acabou da metade. Eu falei, uai, mas de quem é essa roupa? Eu falei, hum... Geni. Eu não sei vocês, mas meu ciclo de amizade... G-L-A-N-O-R-O-U-S G-L-A-N-O-R-O-U-S